Salve, salve, galerinha! Quem fala é o Wellington. E aqui é o Joel. Hoje vamos reagir ao novo vídeo que está lá do canal do Cleberiano. O nome do vídeo é Fiz um Desafio para Decidir quem vai ser a minha nova namorada no Minecraft. É isso aí, cara. É um desafio entre a Rebeca e a Aurora. É isso aí, cara. Vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente a Rebequinha vai ficar puta. Provavelmente. Na vida com raiva. Então vai com ela, tá? Pode esperar que ela vai mandar essa frase. Pode contar. Link do vídeo de hoje na galerinha, como sempre, na descrição. Se tu não é inscrito no canal do Cleberiano, corra lá e se inscreva. Segue a gente no canal de live, vai até na descrição. E é nóis, mano. Bora pro vídeo aí ver o que é. Vamos ver quem vai ganhar. Eu tô torcendo pra qualquer outra. Eu construí um circuito de parkour com vários desafios no Minecraft. Mas a Aurora é da hora. Eu convidei a minha amiga Aurora e a minha namorada Rebeca para participar do desafio. E como eu ando meio enjoado do meu namoro atual, quem chegar no fim do mapa se tornará a minha nova namorada. Uma das duas será a minha futura esposa. Quem será a sortuda, hein? Aurora ou Rebeca? Diga aí nos comentários. Então, vocês estão preparadas? Tem regras aqui. Nada de bater na coleguinha. Eu fiz esse mapa aqui. Eu fiz esse circuito aqui. Eu fiquei o dia todo fazendo, apesar de estar uma bosta. Eu fiquei o dia todo fazendo isso. Não é só isso aqui. Tem mais coisa, tá? É basicamente um mapa de parkour. E tem alguns desafios pelo meio. Não vai ser só parkour. Vai ter vários desafios pelo meio. Pra começar, galera. Essa primeira parte aqui é bem simples. É só vocês pularem aqui, ó. Sim. Só isso. Se você precisar, segura o shift pra não cair, entendeu? Basicamente é... Nem começamos ainda, hein? Um, dois, três e... Valendo! Já foi? Já foi. Já caiu uma. Vai, gente. Vai. Isso. Isso. Com calma. Isso. Olha aqui o espação deles. Por que que a Aurora tá cheia de flecha? Vai correndo e pula. É, pelo jeito a Rebeca vai ganhar. Aê, Rebeca. Aê, boa. Vai lá, Aurora. Aê, não consigo, Claudio. Enquanto a Aurora tava sofrendo, a Rebeca chegou na primeira arena de desafio. Você vai ver, Rebeca, que dentro do baú... Meu pau não saiu. Tem uma espada e algumas maçãs. Pega ela e aguarda a sua concorrente chegar também. Ah, o que que tem aqui? O que que vai acontecer? Ah, esse negócio de aguardar é pá. Tinha que continuar sozinha. Isso, Aurora. Você tá indo muito bem. Isso, Aurora. Cara, ela é incrível. Vai, Aurora. Faz esse salto aqui, faz esse salto aqui. Ela vai cair. Errou! Não acredito. Pelo amor de Deus. Tu disse que era fácil. Mas é fácil. A Rebeca conseguiu, a Rebeca. Caraca. Caraca. Como é que eu sou boa? Vamos, Aurora. Tu consegue, Aurora. Isso! Bora, Aurora. Esse daí tu vai ter que pular, hein? Aê! Nossa senhora! Boa! Parabéns! Ih, estão destruindo aqui, hein? Estão destruindo o mapa, hein, Aurora? Cuidado, hein? Ih, cuidado, hein? Olha pra trás, Aurora. Olha pra trás. Não. Olha o que tá acontecendo atrás de tu. O monstro tá vindo, hein? Ih, 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 ih! Aê! As senhoras vão ver que tem um baú aí. Vai ter uma espada e 32 maçãs douradas pra vocês se curarem caso seja necessário. O que vai ter? Equipem a espada e as maçãs. O que você acha que vai ter aqui? Vamos lutar. A gente vai lutar, vou colocar? Vamos lutar. Claro que não, meu irmão. Ah, vou ver. Vai fazer vida, vai ver. Isso aqui vai ser um teste de resistência. Contra o Winter Boys. Pra saber se vocês são dignas de ser minha esposa. Vambora, vocês vão ter que lutar contra zumbis. Que já estão pegando fogo, é mais fácil. Isso. Ah, já matei um. É? Só isso? Botar-se um itemzão aí. E aí? Aí, Aurora. E aí? Não, 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 não. O que morre? Eu quero ver o quanto vocês aguentam. Eu quero ver quem morre primeiro. Nossa, eu vou morrer. Elas não vão morrer. A gente tem que botar cinco, mano. Segura, segura. Não, espalhado o esqueleto. A Aurora morreu e a Rebeca sobreviveu, hein? A Rebeca tá 1 a 0 pra Aurora. Agora eu peço pra... 1 a 0 pra Europa. A Rebeca tá 1 a 0 pra Aurora. Eu vou ter a oportunidade de fazer o seu primeiro confronto. Frase. 1, 2, 3 e... Mentira. Vai ficar pro próximo. Não vai ser agora, não. Podem avançar pro próximo nível, galera. Vamos abrir o portãozinho aqui. Pode vir. Isso. Agora vai ser um parkour bem simples. A Rebeca já tá muito... Olha como a Rebeca vai. A Rebeca é profissional. Ah, a Rebeca é boa, pô, no jogo. Ela gosta de sentar no pau. É Aurora, pelo visto, não. É a Rebeca, a Aurora acabou com o seu telefone. Deve ser. Vai, Rebeca. Quase que eu acabei. Vai, Aurora. Você consegue, Aurora. Isso, Aurora. Você consegue, Aurora. Isso. Isso, Aurora. Você é incrível. Isso. Mano, incrível. Não acredito, mano. Tá difícil aí, né, Rebeca? A Aurora já tá na tua frente, hein? Óbvio que você tá ajudando ela. Tua nada. A Aurora tá subindo já. Ah, não vale. Tinha que botar as pal... Tô ajudando ela, cara. Ih, a Rebeca tá chegando, hein? Ó, a Rebeca vindo também. Ih, a Aurora tá na frente, hein? Pra não ficar, tem que andar. Aí, pode parar aí, para aí, para aí. A Rebeca tá chegando. A Tênia, você pode esperar o outro é pai. Se não é apenas se alguém chegasse com um arco assim, né? Não, nem vem. Por que eu tô pirando eu? Ih, Rebeca. Ó a dificuldade, hein? Tá aumentando a dificuldade, hein? Seguei. Seguinte, vocês tão vendo esse trilho na frente de vocês? Sim. Eu vou colocar dois carrinhos, porém, vocês não entram ainda. Só quando eu falar. Ele é muito burro, porque tava ativado a redstone lá. Foi sem querer, foi sem querer. Quando eu falar já, você vai apertar o botão direito no carrinho, hein? Um, dois, três e já. Agora, isso. Mano, é... Mano, é que legal. Uhul! Que é isso, gente? Vamos morrer. Onde será que vocês estão indo, hein? Para onde será que vocês estão indo? Estão caindo tão devagar. Que andágua. Agora, cada um na sua plataforma, por favor. Gostaram do passeio, meninas? Gostei. Passeio pau na cara de vocês. Agora, vocês estão prestes a encarar o... Que passeio! Desafio do inferno. Desafio do inferno. Caralho. Nossa, eu vou morrer muito. Aqui não vai ter ajudinha. Um bloco de cada vez. Ué, a Rebeca já tá indo. Vai lá, Rebeca. Você está indo muito bem. Vai, Aurora. Passa dela, Aurora. Consegue, Aurora. Isso, Aurora. É, pegou o jeito, hein? A Aurora pegou o jeito, hein? Ah, caralho. Aurora, aqui, Aurora. Não falo pra ninguém, tá? Isso, Aurora. Eu preciso ajudar ela, cara. Isso, Aurora. Vai, Aurora. Você conseguiu. Caraca, tá profissional. Aperta duas vezes o W e dá um salto pra lá. Entendeu? Não. Assim, olha pra mim. Assim, olha. Vai lá, tu consegue. Aê! Tu conseguiu, mas cagou no pau, hein? Tu conseguiu, mas cagou no pau. Ela tem que ir rápido. Tu consegue, pô. Tu não precisa de ajuda igual a Aurora. Isso, amor. Tô muito orgulho de você. Isso! Isso! Mas só mais, só mais. Isso! Boa! Vambora. avante, avante. Agora vocês estão entrando pela escadaria da podridão. Meu pau na sua mãe. Seguinte, tem dois baús. Meu pau nos seus cuis. Nesses baús tem vários pães. Vocês viram os pães? Eu pensei que ele é uma da alça. Achei também. Os pães, não. As mãos de vocês. E agora é o seguinte. Vocês vão se bater com os pães até a morte. Vocês vão se espancar. Não, né? É isso mesmo. Vocês vão se espancar com pães. São três rounds. Três rounds. Vai numa briga usando pão. A Aurora vai perder. A Aurora vai morrer. Vai, porra. Vai, caralho. A Rebeca comeu pão. A Rebeca comeu pão. Ela usou uma estratégia milenar. A Aurora também comeu pão. Ela botou cacetinho na boca. Nossa, que batalha épica, cara. Nossa, isso merece 10 mil likes. Só por causa disso. As duas estão comendo pão e se batendo. Meu Deus. Que coisa linda. Que fome. Quem será a vencedora? Eu não estou postando não. Aaaaaaah. Roubei o pão dela. A Rebeca venceu o primeiro round. Olha o sol. É quadrado. Oxe. Vamos embora. Round 2. Tem que contar. Um, dois, três. Um, dois, três e vai. Foda-se. Por que a Rebeca está sendo podesinha? Não estou entendendo, hein? Ela que não é uma maçã, mano. Ela está roubando. Eu estou com as podesinhas. Eu estou ao redor, Rebeca. Que merda é essa? Não estou com podesinha ou nada. Mano. Está assim, hein? Não estou. A Aurora apanha muito, mano. Olha só. A Aurora sumonou a ajuda dos céus. Isso mesmo. Ela vai morrer ainda. A Aurora sumonou a ajuda dos céus. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Aê, Aurora, mora. Mas ela tinha que comer da maçã, cara. Rebeca nem ajuda a Aurora, né? Olha aí. Um a um, hein? Come, come. É de três, hein? Aurora, você está se sentindo cada vez mais perto da possibilidade de ser minha namoradinha? Por que está abaixado? Por que está abaixinha? Por que está abaixado? Rebeca. Oh, não bate nela ainda. Não bate nela ainda. Ele está fazendo para provocar a Rebeca. Não começou o round. Não começou o round. Olha lá. Pegou ela desprevenida. Eita, um imbone de flash, né? Que safada. A gente nem estava com vida. Isso não valeu. A gente estava com vida? Valeu sim. Tu está ajudando ela. É isso que não vale. Espera aí. Espera aí, então. Ainda dá puta. Espera aí. Olha, olha. Aqui, olha. Beca aqui. Pega isso aqui. Aí. Está no chão. Está no chão. Está no chão. Agora, olha. Valendo, hein? Vai. 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 Vai, Aurora. Vai, Aurora. A Aurora ainda vai perder. Se ela perder, é impossível. Que coisa linda. Que briga justa. Por que ela está com isso? Por que você está com ela por trás, Rebeca? Por que? E você está com poder também. Mano, aí ela vai com a maçã. Não, não deixe. Ela está comendo maçã dourada. A Rebeca está comendo maçã dourada. Eu nem tenho nada do pão. Não tem maçã. Não tem porra nenhuma. Mas você tem um povo, Aurora. Você tem um povo ao seu lado. Meu Deus, que batalha épica. Como é que você está durando tanto, cara? Já para a Rebeca está morta. Não, menina. Ela está com maçã. Morre, Margita. Morre. Não, eu estou comendo maçã dourada. Agora sim. Agora eu estou com a maçã. Não vale, cara. 2x2. Não, não vale. Um foi roubado para a Rebeca. E o outro foi roubado para a Aurora. É. Não, tu nem roubou para mim. Você bateu nela pelas costas, cara. É óbvio que isso foi roubado. Tem o cu. Como está 2x2, agora vem o terceiro round. Cara, 2x2, cara. Tu está roubando. Você também roubou. Ladrão que rouba ladrão, tem meu pau na sua mão. O último round vai ser só com arco e flechas. Não sei usar arco e flechas. A Rebeca também não. Tu se bateu. O bagulho reconstituiu em mim foi para você. Olha isso. Nesse round vai ser um duelo de arco e flechas. Vamos ver quem é a melhor paladina daqui. Como é que foi, Rebeca? Eu. Um, dois, três e... Valendo! Uh! Que épico! Caraca, a Aurora está bagaçando. A Aurora está bagaçando. Caraca. Isso é impossível. Como é que é impossível? Queria dizer a todos que eu não acreditava em mim. Continuo acreditando. Acho que foi sorte. Obrigada. Nem eu acreditar em você, velho. Como é que pode? É porque eu estava travada. Ah, caraca. Mas ela não estava errando nenhuma, bicho. Deixa a defesa aqui para vocês. Para o próximo local. Ah, não. Quero de novo esse. Não. Três a dois Aurora. A Aurora ganhou. Não. O outro foi dois rounds. Três rounds. Sim, melhor de três. Não, mas o de flecha foi um só. É muito chorona. Cada round era uma modalidade diferente. O último foi de flecha. Ah, não. Ah, não. Eu me recuo. Não, calma. Eu me recuo. Não, Rebeca. Tu vai ser descansificada. Tu vai perder. A Aurora vai ganhar. Eu quero. Eu quero. Tu quer revanche? Tu quer revanche? Quero. Aurora, ela ganhou revanche contigo, tá? Então aqui, Rebeca. Tu se recusa a perder para a Aurora porque você é uma chorona de merda. Cara, foi injusto, cara. Tu está ajudando ela, cara. Não estou. Essa aqui não está valendo nada. A Aurora já ganhou, tá? Não. Parou. Parou. Não tem nome da gente. Parou. Manai, ela é muito corretiva. Vai ser descansificada. Vai lá, vai lá. Vamos fudir. Toma aí tua revanche. Não. Rebeca, Rebeca. Não está valendo. Vai, Aurora. Vai, Aurora. Vai, Aurora. Vai, Aurora. Rebeca, para. Vai, Aurora. Bota o arco na mão, Aurora. Invoca vários esqueletos. O arco não está valendo. Rebeca, tu se sente melhor agora, Rebeca? Tu se sente melhor? Seu lixo de pessoa. Na moral, que filha da puta. Olha o sorrisinho dela. Mas a Aurora ganhou, tá? Eu que ganhei. A Aurora ganhou. Eu que ganhei. Você é competitivo? Não. A Aurora ganhou. Agora vai ser uma corrida de barcos. De barcos. Um. Mas eu não estou na frente. Temos que botar um em gelo. Um, dois, três e... Foi. Uma corrida de barco no gelo. Vai, valeu. Vai, vai. Saiu. Não, Aurora. Vai, vai, vai. É para cá, Aurora. É para cá. Me sigam. É só me seguirem. Isso, isso. Me sigam. Me sigam. Me sigam. O que está acontecendo? Me segue, Aurora. Me segue, Aurora. É só me seguir. É só segurar o W. Isso, isso. Vem, Aurora. Vem, Aurora. Calma, não ri. Ela está tendo crise de riso. Calma, Aurora. Tu vai conseguir. Me segue. Me segue. Calma. Oxe. Do nada. Vai, Aurora. Isso, isso, isso. Vem, vem. Vem, Aurora. Vem, Aurora. Tem que atrapalhar a Rebeca, mano. Calma. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, chegada. Está logo aqui. Vem, vem, vem. Vem. Vem, chegada. Vem, chegada. Vem, vem, Aurora. Ganhou, ganhou. A Aurora ganhou, hein. Ganhou. A Aurora venceu. Vai, cadê a Rebeca? Eu deixei. Seguinte, eu vou botar um kart aqui. Quando eu falar já, vocês apertam o botão direito no kart, beleza? Um, dois, três e já. Beleza? Agora eu vou dar aquele empurrãozinho, tá? Toma. Toma e vai. Caralho. Essa vai achar mais legal. É, porque não precisa fazer nada, né? É só aproveitar a aventura. É. A Aurora venceu. Ela tá se divertindo de verdade. Cara, tem um porco. Tem um porco indo no trilho lá, no final, lá, cara. Ah, o carro e pegou o porco. Porco. Um porco. Não sei por que tem um porco. Ih, a Aurora bateu no porco e tá voltando. Calma, Aurora. Aperta o shift. Aperta o shift, Aurora. Aperta o shift. Aê. Agora vem andando até aqui, foda-se. Então, o que que eu ia falar? Rebeca, mano. Hoje tem um porco no carro. Eu não vou atacar a olho. Por que você acha que alguém bateu nele, né? Ai. Ai. Ah. Então, as duas participantes chegaram no desafio sangrento. Último desafio para decidir de uma vez por todas quem será a minha namorada. Uau, a Aurora tá na vantagem, pô. Vocês vão ver que tem cada um um baú, cada um com o nome. Rebeca e Aurora. A Aurora pega os itens que tomam da Aurora e a Rebeca pega os itens que tomam da Rebeca. Eu peço para que vocês equipem esse set novo de armadura e espadas. E eu peço para que vocês também tomem a poção que tava no baú. Beleza. Cala, que armadura é essa? Tomar a poção, você deve aumentar a força de vocês. Essa aqui é a última fase do jogo. Lembrando que vocês não podem se bater. Vai ser cooperativo, você tem que se ajudar aqui. Vocês vão ter que sobreviver juntas. Não podem se bater. Quem sobreviver, ganha. Boa sorte. E esses zumbizinhos. Foram tudo na Rebeca. Eu só me afastava, deixava a Rebeca no meio da treta. Eles estão tudo em mim, cara. Quem morrer primeiro perde. Não esqueçam de comer as maçãs. Não esqueçam de comer as maçãs. Vocês estão indo muito bem, vocês estão indo muito bem, garotas. Tem que spawnar um esqueleto, mano. E aranha, que se juntou? Aranha-tropa-rolo. Não, não é. Ah não, tem aranha. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Estão quase. Engraçado. Eu esperava que uma de vocês fosse morrer nessa fase. Zumbi, Cleve. Já que uma de vocês morreram, eu peço para que vocês me sigam. Vocês estão vendo escrito aqui, ó? Cave aqui. Desçam, por favor. Desça o primeiro. Seguinte, vocês vão ver que ali na frente tem um portal. Entrem nesse portal. Não esperava ter que usar essa fase agora, cara. Não esperava ter que usar essa carta na manga. Eu achei que uma de vocês ia morrer na última fase. Que droga. Tá me sentindo no anime. Eita porra! Alguém bateu neles? Alguém bateu neles? Só corram, só corram então. Corram, 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 corram. Caralho! Corram, corram, corram! Corram e subam as escadas. Subam as escadas. Corram! Vai, subam, subam. Caraca. Em cima da bedrock. O que é isso? É o seguinte, galera. Não era pra vocês terem chegado até aqui. Pra desobrar, é só uma de vocês. Eu conheço a sala de Minecraft, mano. Só viajando aqui. Agora vocês vão duelar até a morte. Quando eu falar já, começa a luta. Um, dois, três e valendo! A Aurora tá sem espada! A Aurora, você tá sem espada! Vai, 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 vai! A Aurora tá quase morta já, que ela tá com um monte de flechada. Tá tomando, hein, Rebeca? Ah, falei, vai lá, vai lá, vai lá! Uh, uh! Olha, ai, meu Deus! A Aurora tá correndo, a Aurora que arregou! Arregou! Arregou, Ana! Rebeca! Eu não gosto de fogo. Rebeca, você ganhou, afinal de contas? É. E assim chegamos no fim do desafio. Com a Rebeca sendo a vencedora. Era pra ter empate. No fim, nada mudou. Continuou tudo na mesma. É, Rebeca. Infelizmente, né? Ou felizmente, tu ganhou. É, ué. Eu vou ter que ficar contigo mesmo, né? Pelo visto. Ué, mas tu não quer? Não, eu quero, né? Mas é que de vez em quando é bom variar na dieta, né, cara? Tipo, eu adoro lasanha, mas comer lasanha todo dia, uma hora enjoa, né? É. É. Dá pra comer lasanha e outras coisas também. Que isso, Aurora? Tu tá aí na casa esperando a gente? Gente, poliamor. Rebeca! É o que? Não, calma. Rebeca, a gente pode viver junto. Bora dividir. Rebeca, poliamor, Rebeca. É que a gente pode ver junto com as três. Não. Fala aí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu tô passando aqui humildemente pra pedir pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também pra avisar que a Aurora criou o canal dela no YouTube. É AuroraSZ. E o link dele tá aí embaixo na descrição do vídeo. Então vai lá se inscrever. Bora fazer lá pegar os primeiros 10 mil inscritos, cara. Então é isso e até o próximo vídeo. Que maravilha! Que da hora, mano. E cara, a Rebeca como sempre, né? Ela apela. É. Ela é muito competitiva, mano. A mulher não quer perder, tá ligado? Mas ela realmente tem mais facilidade. Eu acho que ela tem mais costume no jogo. É, eu acho que a Aurora joga no celular. Eu não sei, né? Se eu não me engano no primeiro vídeo, eu acho que ela falou que mexia no celular. Pode ser, mas ele falou pra ela apertar Shift ou W, então provavelmente ela já tá em um computador, tá ligado? Provavelmente, mano. A gente não sei. Se você souber, comente pra nós aí saber, tá ligado? Mas cara, é muito da hora, mano. O vídeo, como sempre, é muito bom, tipo, ver como a Rebeca se irrita às vezes, tá ligado? Sim, cara. Então é por isso que às vezes eu torço pra ele ficar com essa, tipo, ajudando. E ele ajuda a Aurora pra irritar ela. Pra irritar, tá ligado? Então isso é bem legal, cara. Só pra ver ela irritada e tudo mais, cara. É muito legal. Cara, muito bom, como sempre. Como eu já falei, eu não tenho nada de Minecraft, tá ligado? Nunca joguei na minha vida e nem tinha assistido pessoas jogando. O primeiro contato que eu vi com gente jogando foi aqui com os vídeos do Kleberiano, tá ligado? Tipo, eles jogando com as meninas aí em Minecraft. Mas eu não conhecia. Eu acompanhava, só que hoje em dia eu já não acompanho mais. Tem várias coisas que eu já não sei também mais, cara. Mas é isso, cara. É um joguinho da hora, interessante. Galerinha, o link do vídeo original, como sempre, na descrição. Vai lá no canal dele. Escreve o nosso aí pra gente bater 40k. Tá pertíssimo. Falta o quê? É por aí, cara. Não, menos de 200, falta 100 e pouco inscritos. Então, se inscreve aí, compartilha pra algum amigo seu. E vamos esperar aqui um próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.